A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O xerife disse também que um policial ficou ferido. Entre os mortos, há alunos e também funcionários da escola. Vamos ver o que dizem alguns alunos. A estudante Dakota Schrader contou que quando o alarme soou, ninguém imaginava que havia um atirador na escola. Achava que era um treinamento de incêndio. Depois eu ouvi três tiros e explosões. Os professores falavam pra gente, corre, corre. Esse outro estudante conta que correu e viu uma menina que foi baleada no joelho. Essa adolescente disse que ficou muito nervosa e começou a tremer quando percebeu que havia mortos na escola. Essa escola tem 1.400 alunos e fica na cidade de Santa Fé, que tem 12 mil habitantes. Fica bem próxima a Houston, a maior cidade do Texas. Esse é o 22º tiroteio em escolas só esse ano nos Estados Unidos. É mais de um por semana. E se esse número de mortes se confirmar, é o segundo maior do ano. Só perde por um massacre de Parkland, na Flórida, em que um atirador matou 17 pessoas. O presidente Donald Trump se manifestou ainda há pouco e expressou suas condolências, Dona.